O que acontece é que a paixão libera endorfinas, que são drogas endógenas, e, como todas as drogas, vicia. Então, nós ficamos viciados nessas endorfinas e, quando não estamos apaixonados, nós dizemos que está me faltando alguma coisa, eu preciso estar apaixonado, eu preciso estar tão bom, estou precisando de uma dose de paixão. Mas todos nós sabemos que a paixão, não só a paixão por outra pessoa, mas a paixão por qualquer coisa, ela inebria, ela intoxica. Os estadunidenses têm uma palavra muito boa para uma pessoa que bebeu demais, para o bêbado, eles dizem que está intoxicado. E eles é que estão certos, porque é uma toxina, são tóxicos, é uma droga. E hoje, na Globo, hoje de manhã, na Globo News, estava passando uma matéria sobre isso, eu não pude ver, mas eu passei pela televisão e vi um comentário de uma senhora de um outro país, estava com legendas, ela estava provavelmente sendo entrevistada por alguém da Globo, e ela dizia que hoje já se admite, já se reconhece, que a pior de todas as drogas, a que mais vicia e a que mais cria acidentes e crimes, inclusive os crimes passionais, é o álcool. É uma droga legalizada, é uma droga que está à venda no supermercado, qualquer um pode usar, e inclusive todos, com exceção desses malucos aqui, todos usam socialmente. Vamos fazer um brinde, já levanta uma droga ali, bate os copinhos. Como assim brinde com droga? O garotão vai pedir a mão da menina ao pai, e o pai diz, você toma um vinho? O pai já oferece drogas ao pretendente, à mão de sua filha. E esse estado de coisas nos leva muitas vezes ao descontrole das emoções. Qualquer droga altera o nosso estado de consciência. É claro que há as drogas ditas inocentes, que são as drogas que só fazem mal àquele que ingere. Por exemplo, o café. Café é droga, claro que é, não tem ina no meio ali. Café é ina? Ah, então é droga. E o cigarro? Também não tem ali uma ina? Qual é mesmo? Tem ali, cotina. As inas são todas drogas. E essas coisas alteram o estado de consciência, viciam, criam dependências e interferem no julgamento disso que você estava mencionando. Como é que eu vou saber até que ponto esta emoção que eu estou sentindo é construtiva, ela me ajuda, me ajuda na minha profissão, me ajuda a crescer na vida, realizar coisas, agir de uma forma socialmente aceitável e estar de bem com a sua própria consciência, a ponto de, se neste momento, você visse que, pronto, vou morrer agora, aconteceu, sei lá, acidente, assalto, qualquer coisa, vou morrer agora, estou indo bem, estou indo tranquilo, estou satisfeito, estou com a consciência tranquila. Até que ponto essa pessoa poderia dizer isso ou até que ponto ela diria ai meu Deus, que vergonha, eu acabei de brigar com a minha namorada, disse umas coisas e agora vou morrer. Eu não vou ter tempo de dizer, eu não vou ter tempo de chegar para ela e dizer me perdoe, meu amor, eu fui um idiota. Não vai ter tempo mais, vai morrer agora. E, na não utilização dessas drogas, tanto as inocentes quanto as menos inocentes, você age de uma forma que não agiria se não estivesse sob a ação dessas substâncias. A própria carne, que não tem ina, não é? Tem sim, tem cadaverina e putricina, tem sim. Até a carne também interfere, porque nos torna pessoas mais pesadas, pesadas no sentido emocional. Você vê que um animal predador, um animal que está acostumado a matar e devorar e comer carnes, o olhar dele é diferente. A atitude dele é outra. E um animal que não se alimente de carnes, mais facilmente você domestica e vive com ele e pode virar um animal doméstico. Dos predadores que viraram animais domésticos, nós praticamente só temos o cão e o gato. O que eles nos dão? Eles nos dão, basicamente, a oportunidade de nós cuidarmos deles. Quase que só isso. Ah, mas o cão é de guarda e o gato come rato. É, mais ou menos. Mas, na verdade, nós não escolhemos o cão e o gato por causa disso. Nós escolhemos porque queremos mesmo cuidar deles. Enquanto que os herbívoros, eles trabalham para nós. Eles nos dão alimento. Eles nos dão a sua vida. A vida inteira, toda a nossa existência, durante toda a nossa história, pré-história, os animais trabalharam por nós. Como trabalham ainda hoje, com toda a descoberta, primeiro, do vapor, depois do motor explosão e motor elétrico. Tá, mas você vai logo ali, a poucos metros, a poucos quilômetros, do centro de São Paulo ou de qualquer outra cidade do Brasil, e tem um animal escravizado puxando uma carroça. Eles sempre trabalharam por nós. E o fato de comer carne, assim como aos animais, torna os seres humanos também mais agressivos, muito mais agressivos. Bernard Shaw disse certa vez que um homem que aceite sangrar um animal, matar um animal e comer suas carnes, ele mais facilmente aceitaria sangrar um inimigo. E, de fato, ele está tão acostumado a enfiar a faca em um ser vivo e matar esse ser vivo e ver sangue jorrando e achar normal aquilo. Ele mata uma galinha, ele mata um porco, ele mata uma vaca. Por que ele não pode matar um vizinho quando esse vizinho fizer algo que não o agrade? Quando esse vizinho perder a paciência, disser alguma coisa que ele não gostaria de ouvir? E é fato. Sendo vegetarianos, muito provavelmente, as guerras seriam muito menos em número e em ferocidade. Não digo que resolvesse. Se resolver, não resolveria, mas provavelmente seria menos. Há uma teoria que diz que um país que tenha mais homens é um país que vai entrar em guerra. É compreensível, não é? Testosterona é um negócio muito perigoso. Na Guerra do Vietnã, houve quem sugerisse colocar testosterona dentro das bombas em vez de napalm, porque é um negócio perigosíssimo, explosivo, mata. Mas a Índia, tradicionalmente, tem mais homens que mulheres. Há séculos tem mais homens que mulheres, por um fenômeno que eu não quero comentar aqui agora. E o Paquistão também tem mais homens. E, no entanto, apesar dos dois se estranharem, um país que é majoritariamente hindu e outro que é majoritariamente islâmico, e serem fronteiriços, e os dois vivem ali as turras, não aconteceu a guerra entre eles. Contrariando todas as previsões. Pode ser que aconteça ainda, mas ainda não aconteceu. Passaram-se tantos anos, tantos anos, e não aconteceu. Talvez seja pelo fato de que os hindus não comem carnes. Eu vi uma briga na Índia de motoristas de táxi, briga essa na qual um instrutor nosso se meteu, e não tinha nada que se meter, mas sabe aquela coisa do bom mocismo, da justiça? Tinha um apanhando, e o nosso instrutor se meteu lá no meio para defender aquele que estava apanhando. E eu disse, não faça uma coisa dessas, nós somos turistas, nós não temos nada a ver com a briga deles. Mas o cara foi lá e se meteu. E foram todos em cima do nosso cavaleiro andante para atacar o nosso turista, nosso instrutor. Aí eu tive que entrar também? Ah, que desgraça. Instrutor, discípulo, só arruma confusão para o mestre. E no meio da confusão eu entrei e disse, ok, ok, ok. E os caras pararam, pararam. Será que o brasileiro parava? Ou continuava atacando e chutando até acabar com aquele que estava no meio da roda? E eles simplesmente pararam. Na hora que eu disse, ok, ok, ok. Pronto, parou todo mundo. Aí agarrei o cara e disse, sai daí, seu burro. Como é que você me mete numa confusão dessas? Mas tinha que proteger, tinha que defender. Eu, coitado, estava sozinho. Não temos nada a ver com isso. Mas o exemplo que eu queria citar é o fato de que pessoas que não comem carnes, embora também se metam em confusão, mas têm menos agressividade. Menos agressividade no sentido mau, no sentido da violência, no sentido destrutivo, tem a ver com essa emocionalidade que emburrece, que estupidifica. Toda a emocionalidade estupidifica. A questão que você muito bem colocou é como é que nós vamos saber até que ponto nós estamos estupidificados? Como reagir a isso? Como controlar essa coisa que poderá destruir a nossa carreira ou o nosso casamento ou uma boa amizade? Para isso, nós temos que aplicar os princípios das boas relações humanas, cujo livro ainda não saiu, mas já saiu um outro parecido, que é o método para um bom relacionamento afetivo, que também ensina uns truquezinhos. E eles todos se baseiam em quê? Em não reprimir. Não reprimir. Para com a mania de controlar. Nós temos muito essa coisa de tem que se dominar, tem que se controlar. No momento em que você se domina, se controla, você está reprimindo, você está recalcando e a energia explode. O resultado é violência. Se você simplesmente deixar fluir e você disser o que está sentindo, logo no primeiro momento você vai dizer sorrindo. Não vai dizer zangado, gritando ou insultando. E assim também, no resto das relações humanas, além das relações afetivas, a emoção nós todos temos. Sabendo que ela estupidifica ou não sabendo, nós vamos tê-las, porque faz parte. Nós temos um corpo físico, um emocional, um mental e outros. Você não pode dizer, bom, agora eu não tenho mais corpo mental, ou seja, agora eu não tenho mais consciência mental, intelectual, processo intelectivo, não tenho mais racionalidade, porque eu não quero. Você pode até fazer uma prática de meditação e desligar temporariamente aquilo ali, para entrar em meditação, mas depois você volta a utilizar, porque aquela ferramenta está ali. Da mesma forma, o físico, você pode parar o corpo, você pode até fazer umas práticas em que os batimentos cardíacos se reduzem bastante. A respiração fica imperceptível. Tá, mas o corpo está ali, está vivo, não está morto, e ele vai, num momento ou no outro, ele vai voltar à atividade física, muscular e digestiva e tudo mais. Assim, o emocional também. Nós podemos reduzir um pouco o impulso da emocionalidade, mas a emoção está lá. E se nós não tivéssemos emoção, nós também não teríamos a paixão dos ideais, a paixão da missão, a paixão da profissão e nós acabaríamos realizando menos se nós fôssemos estritamente racionais. Portanto, a emocionalidade emburrece? Emburrece, mas é necessária. Há uma série de coisas que são males necessários e a emocionalidade, se nós soubermos usar, é uma ferramenta incrível. Você imagina o prazer que eu tive hoje ao chegar aqui e olhar para vocês. Se não houvesse a emocionalidade, eu chegaria e faria um trabalho frio, um trabalho assim, daria uma aula e tchau, fomos embora, cumpri o meu trabalho, cumpri a minha missão. Mas, não teria prazer nisso. E você, quando encontrasse o seu namorado ou sua namorada, também você diria, olá, tudo bem? Não tem muita graça viver assim. Então, há coisas que, às vezes, em excesso ou descontroladamente, são perigosas, são inconvenientes, mas, não dá pra viver sem.